E aí Tá cortando aqui vários carros para estar se incomodando aqui E o livro é muito seguro, total Desce do carro! Coloca a mão aqui no teto do porta-malas Teto do porta-malas, isso Afasta as pernas Tá sozinho no carro, senhor? Limpou Tá armado aí? Polícia? Não, eu sou o CAC Você é CAC? Tá, mantém a posição aí, mantém a posição André Tá, mantém a posição aí Até eu conferir esse documento dessa arma aí Onde que tá o documento? Tem mais ou vou poder no carro? O documento tá aqui dentro? Tá, abriu o porta-malas Ciapei, hein? É essa passa aqui? Por que o senhor não falou que tava armado? Por que o senhor não falou que tava armado? Eu quero que o senhor me desligue o cara É verdade? Você tá com a GT aqui? Guia de trânsito GT, craft e registro Tá, tira a mão do teto O senhor vai vir pra cá Com os braços pra trás Vai aguardar aqui Isso, afasta um pouquinho as pernas Ok Vou consultar o documento ali primeiro Beleza? Alfa, tá aí? A guarnição Ao fazer a abordagem Identificamos que o controle tá armado Só que ele é caque, né? Pra quem não sabe caque São... É uma categoria Que são os colecionadores, atiradores E caçadores Então Existe uma documentação Que eles precisam estar carregando Que é a GT, guia de trânsito O craft e o CR Aparentemente aqui tá tudo certo O número da arma tá batendo O número da arma Agora só vou Consultar no site da Polícia Federal Ver se realmente é verdadeiro esse documento É o senhor Pablo, né? O senhor tá indo pra Colatina? Colatina Tá A nossa equipe verificou que você tava cortando alguns veículos Tá com um pouco de pressa? Não faz Na verdade, pra gente, tô com o sogro, né, cara Aqui, vou tranquilo Eu tô até bem atrasado Sendo de casa com o site Ah, entendi Então Eu olhei sua documentação ali Ela tá certa Né? Você tá carregando Os documentos que realmente precisa carregar Que é a GT O craft E o registro da arma O senhor foi abordado realmente Porque Parecia suspeito A equipe acompanhou aqui Mas como sua documentação tá certa Eu vou tá te liberando Certo? Só que da próxima vez que você for abordado Já se identifica logo que você tá armado Certo? Porque pode gerar um transtorno Pode ser que na hora A equipe interprete Acaba te algemando Te jogando ao solo Por você tá armado Geralmente polícia Se identifica, ó Polícia, seu colega E agora como Cada vez mais a população Tá comprando armas É... E os CAC, né Tem o direito de tá transitando Com a arma Desde que eles falem A documentação certinha É importante Foi abordado Só acata as ordens da equipe Informou Eu tô armado Eu sou CAC Ok? Certo? Vem Me acompanha aqui por gentileza Deixa eu conferir sua arma aqui, ó Sua arma Seu carregador Ok? Vou tá te entregando Pode coldrear aí Sua documentação tava muito fácil Ele de achar Então sempre que ele tá mantendo Uma pastinha Que você facilita o trabalho E a abordagem Acaba ficando mais rápida Certo? A gente agradece a colaboração Ok? 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 Obrigado.